Os módulos de faturamento, embarques, e exportação na release 12126 da linha DataSul, receberam novas melhorias. Confira as principais. Alterações para atender ao layout MDFE, 3.0a, mapas de controle de produtos químicos da Polícia Federal, Ciproquim 2, novos parâmetros de STA, busca valor da última entrada e informações complementares, e, nota técnica 2019-001, NFE. Layout MDFE, 3.0a, foi publicado em junho de 2019, a versão 3.0a do Manual de Orientação do Contribuinte do MDFE e seus anexos. Essa nova versão contempla a atualização do esquema do MDFE dentre outras modificações, no programa Parâmetros do MDFE, CD0151, foi inserido um novo campo para, permitir realizar o carregamento posterior. Ao marcar esse campo, ficará disponível no programa Manutenção do MDFE, FT4704A, um novo parâmetro, MDFE Carregamento Posterior, indicando ao sistema que o carregamento irá ocorrer posteriormente. Junto a essa implementação, no monitor DFE, FT0921, foi inserido um novo botão chamado DFE, responsável por cadastrar e visualizar eventos de carregamento posterior ao MDFE selecionado. Controle de produtos químicos da Polícia Federal, Ciproquim 2. Em abril de 2019, foi publicada pela Polícia Federal, uma portaria estabelecendo os procedimentos para o controle e fiscalização de produtos químicos, Ciproquim 2. No programa, Exporta Arquivo Polícia Federal, FT0536, foi criado nova aba chamada Parâmetros, onde se apresenta o campo da versão do layout Ciproquim, licença de importação e o diretório de exportação do arquivo TXT. Criado o programa, Relacionamento Tipo de Operação Versus Natureza, CD0194, sendo o programa responsável por gerar a informação correspondente à operação de entrada ou saída, da Seção de Movimentação Nacional de Produtos Químicos, MVN. Novos parâmetros de ICMSSTA. De acordo com a legislação de São Paulo Cate 42 de 2018, apuração do valor a ser indicado no campo, VICMSSTA e VFCPSTA, o contribuinte substituído considerará o valor do imposto correspondente às entradas mais recentes. Atualmente o sistema realiza o cálculo do ICMSSTA, lendo o saldo das notas de entrada das mais antigas para as mais recentes. No programa, Atualização Unidade Federação, CD0904, foi inserido um novo parâmetro, Consumir Saldo STA, pela última entrada. Quando marcado, o cálculo do consumo do saldo do ICMSSTA, feito pelo programa, FT0325, Manutenção Movimentos ICMSSTA Antecipado, será realizado com base na última entrada. Também, no programa, Manutenção Movimentos ICMSSTA Antecipado, FT0325, foi inserido um novo campo com o tipo de baixa que foi realizado para determinado movimento. Podendo ser, entrada mais antiga, última entrada ou entrada manual. Outro parâmetro criado no programa, Atualização Unidade Federação, CD0904, foi, Gerar Imposto Retido do Destinatário na Informação Adicional. Quando marcado, será gerado na observação da nota fiscal, TAG Informações Adicionais Fisco, o código do item, bem como o valor cálculado conforme fórmula, base ICMS substituto, menos, valor ICMS outras, vezes, alíquota ICMS. Nota Técnica 2019-001, NFE. Para finalizar, em abril de 2019 foi publicado pelo encate a nota técnica 2019-001. As principais novidades incluem basicamente regras de validação, que se aplicam sobre diversos grupos do layout da NFE, além do serviço de autorização EPE. Agora, que você já conhece as novidades, baixe sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos, ou os vídeos How to. Obrigado por sua atenção e até a próxima.